Olá gente, estamos aí começando mais um Nossa Casa Comum, esse programa que busca investigar os caminhos da ecologia integral. Nós precisamos urgentemente, não temos mais tempo. As mudanças climáticas, a crise da biodiversidade, a crise da poluição, a crise e o modelo que nós trouxemos até aqui não se sustenta mais e nós estamos buscando caminhos para uma ecologia integral, uma transformação radical da nossa sociedade. Fazemos isso aqui nessas conversas, nessas nossas conversas das terças-feiras, baseadas ou balizadas pela Laudato Si, essa importante encíclica do Papa Francisco, que um pouco congrega vários documentos importantes, várias visões importantes sobre a questão ambiental. E hoje eu tenho uma conversa muito especial com uma pessoa que é uma liderança forjada, literalmente, na luta pela questão que a gente vai tratar, que é o Joilson Santana. Joilson Santana, que a gente está recebendo aqui agora. Ele está chegando aqui. Oi, Joilson. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Gente, o Joilson, ele é catador, ele é bacharel em administração e mestrando em planejamento ambiental. É um ativista da área dos resíduos sólidos, da política nacional de resíduos sólidos, da economia solidária. Quer dizer, hoje ele coordena projetos socioambientais e de economia solidária na ONG, da qual ele faz parte, que é a Cama, né? Centro de Arte e Meio Ambiente. Joilson, que é um cara, um entusiasta das cooperativas, liderança mesmo, importante nessa área. Já tive a oportunidade, Joilson, de ver você em algumas ocasiões falando sobre essa questão e tive, então, o desejo de que a turma que nos acompanha aqui nesse, nossa casa comum, tivesse a oportunidade de conversar com você. Eu vou, antes da gente entrar na nossa conversa, vamos dizer, no nosso tema, que é o fim do lixo, né? Acabar com essa ideia de lixo. Antes, esse tema vai, a gente vai alcançá-lo. Eu queria começar perguntando a você, para você se apresentar, como foi que você se tornou esta referência nessa questão de resíduos sólidos? O que aconteceu na sua vida? Qual foi o seu percurso que deu nesse cara que é líder na questão socioambiental relativa aos resíduos sólidos? Tudo bom, Joilson? Bem-vindo ao nosso programa. É com você. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado a você pelo convite, obrigado a Caramore, Produções, e obrigado a todo mundo que está nos acompanhando nesse final de tarde, na verdade, de terça-feira, 29 de setembro. Então, primeiro dizer o seguinte, eu sou Joilson Santana, conforme o Eduardo já sinalizou. Eu nasci no subúrbio ferroviário de Salvador, e aos sete anos, na verdade, eu vim para a Península de Itapajip, território que eu habito até hoje, aqui no bairro da Massaranduba, que muitos conhecem, mas como Cidade Baixa, da capital baiana. Então, em 2004, eu conheço o universo da catação dos matérias recicláveis na capital baiana. Você tinha quantos anos? 18 anos, exatamente 18 anos. Eu estou com 35 anos de idade, então, aos 18 anos, eu conheço esse universo. Já conhecia antes, mas passei a participar de forma mais ativa aos 18, porque a cooperativa não atendia e não pode atender menores de 18 anos no seu grupo produtivo. Então, aos 18 anos, em 2004, eu ingresso, 4 de julho de 2004, eu ingresso na cooperativa de catadores e catadoras de matérias recicláveis, a CamaPET. É uma das primeiras cooperativas do estado da Bahia. É fruto do trabalho do Centro de Arte e Meio Ambiente, o Cama, uma organização que tem acompanhado o trabalho das cooperativas desde o ano de 1996. Então, ao ingressar nesse empreendimento, eu tenho uma primeira relação com o que muitos chamam de lixo, mas que eu aprendi a partir dessa relação a ter um outro olhar para esse resíduo, para esse material. Olhando aquele material como matéria-prima que garantiu durante muitos anos e continua garantindo hoje a sustentabilidade da minha família. Então, é nesse período, é nesse momento que eu tenho uma primeira relação com esse universo da questão dos exílios sólidos, dos matérias recicláveis, e que muitos conhecem ainda, infelizmente, como lixo. Oi, Joilson. A palavra catador, eu tive uma discussão hoje, pela internet, uma discussão boa, mas como a senhora de um grupo, de um dos grupos onde eu divulguei o programa, em que você aparecia como catador, do jeito que você orgulhosamente me deu a sua bio, a mini bio, né? Catador, bacharel em administração, mestrando em planejamento ambiental. E ela colocou a seguinte frase para mim, Como assim, catador, um menino que está estudando tanto? Aí eu olhei, eu mandei para ela, Que ideia que você tem aqui? Aí ela ficou achando que eu estava diminuindo a sua pessoa, a sua importância, quando colocava o nome catador. Ou seja, a palavra catador tem, aí está carregada de um, Eu não diria preconceito, mas a vivência que as pessoas têm a ideia de catador é quase de um mendigo, né? É quase de uma pessoa que vive na rua, se virando com o que sobra, com o lixo, né? Então, essa mentalidade é que a gente está trabalhando para mudar. Você coloca catador na sua apresentação, apesar de você ser quase um mestre em planejamento ambiental. Por quê? Eu acho que eu sei porquê, mas eu quero te perguntar para essas pessoas que às vezes têm dificuldade em entender a revalorização desse lugar, do catador. É importante isso, Eduardo, você colocou. A gente até brinca nas nossas rodas de conversa de que nenhum médico, depois que para de medicar, depois que para de atender, ele deixa de ser médico. Nenhum professor, depois que para de lecionar, ele deixa de ser professor. Nenhuma outra profissão, um advogado, entre outras coisas, a gente para de ser aquilo que a gente se formou, ou que a gente atuou, ou que a gente aprendeu a fazer. Então, desde que a nossa profissão, os catadores e catadoras de matrizes claves, teve seu reconhecimento pelo Código de Ocupação Brasileira, da CBO, em 2002, a gente tem segurança e confiabilidade de que esse profissional e essa profissional, chamada catador e catadora de matrizes claves, precisa ser respeitado como qualquer outro. Então, a questão de você alcançar outros saberes, não reduz, não retira e não subtrai outros saberes que você já tenha acumulado na vida, e outras profissões que você já tenha realizado e conquistado e organizado, enquanto saber profissional. Então, catador de matrizes claves é uma profissão do Brasil, a catadora e o catador de matrizes claves, que precisa ser reconhecida, valorizada e respeitada como qualquer outra profissão. Então, independente se esse catador é analfabeto, independente se esse catador é um universitário, independente se esse catador é um mestre ou um doutor, ele não deixa de ser um catador e uma catadora de matrizes claves. Assim como qualquer outro profissional não deixaria de ser, porque absorveu ou seguiu fazendo novas conquistas de conhecimento de profissões. Eu acho que é importante que a gente, inclusive, discuta isso, aponte para um caminho de entendimento que as pessoas precisam ter. Os catadores e catadoras de matrizes claves não são mendigos, não são badameiros, não são lixeiros. São profissionais da gestão de resíduos sólidos que precisam ser respeitados e valorizados pelo que fazem aqui neste país. João, eu tive a grande oportunidade de estar em 2010, lá no Palácio do Planalto, na assinatura da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o presidente Lula sancionava ali, ao lado dos catadores. Os catadores estavam dentro do Palácio do Planalto, valorizados que foram por essa legislação, por esse marco regulatório, valorizados que foram pela ação política do então presidente Lula. Eu me lembro que a ministra era Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Lula disse assim, ministra, eu quero esta lei regulamentada, eu acho que era um cento, a lei previa 180 dias, ele disse, eu quero antes disso. E ela teve que correr atrás dessa ordem do presidente, que sempre valorizou os catadores, assim como a política nacional que está nessa lei, que colocou os catadores no centro da questão da reciclagem. Você explica um pouquinho para a gente, para quem não conhece tanto a política, como é que os catadores vieram para o centro e ganharam essa importância com a política nacional de resíduos sólidos? A gente até brinca que a política nacional de resíduos sólidos é um divisor de águas na vida de todos os catadores e catadoras de matérias escláveis no país. Primeiro porque é um marco regulatório que, de fato, coloca na cena o trabalhador e a trabalhadora que já vinha há muito tempo contribuindo para a canalização e para a destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, a política nacional de resíduos sólidos instituída pela Lei nº 12.305, de 2010, conforme o Eduardo já sinalizou, no dia 2 de agosto de 2010, é, de fato, um marco importante para a categoria, mas, principalmente, para a gestão de resíduos sólidos no país. E, mais ainda, para o equilíbrio das questões relacionadas ao meio ambiente também neste país. Então, não podemos, claro, fazer uma avaliação de que as coisas mudaram completamente ao longo desses 10 anos, mas a gente também não pode deixar de destacar a importância desse marco regulatório no sentido de colocar os catadores na cena, no processo, na discussão, colocar, inclusive, um ponto no que a gente, inclusive, vai estar discutindo nessa tarde de hoje, da mudança de paradigma em relação a lixo e resíduo. Então, acho que é importante a gente sinalizar, inclusive, de que qualquer um agora que for aí no Google baixar a Lei nº 12.305, de 2010, não vai encontrar a nomenclatura lixo. Por quê? A gente já podia falar sobre isso mesmo. Quer dizer, a ideia de lixo faz sentido quando você pensa numa lógica linear, uma lógica de descarte, numa lógica de desperdício, numa lógica de... Dessas lógicas lineares que a nossa sociedade industrial acabou se constituindo. Hoje, nós trabalhamos com lógicas circulares, quer dizer, tudo que há de mais contemporâneo são lógicas circulares. A gente fala em economia circular, a gente fala nessa capacidade que a gente tem que ter de botar tudo em ciclo, como a natureza é em ciclo. A natureza tem ciclo de carbono, a gente vai lá e rompe o ciclo de carbono, causando mudança climática. A natureza tem ciclo da água, a gente rompe o ciclo da água, torna linear, destruindo os nossos mananciais, destruindo as reservas de água. Enfim, a gente, nós, seres humanos, a nossa sociedade, a forma como se organizou, com lógicas lineares cortantes de ciclo. E esta legislação, ela traz a ideia de circularidade, né? E aí que acaba com a ideia do lixo, portanto. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Zoius. Vamos entrar já, porque é que para termos uma casa comum, bem cuidada, que é essa nossa linha aqui, a gente precisa realmente acabar com a ideia, a ideia mesmo de lixo. Como é que a gente acaba com o lixo? Como é que isso significa um mundo novo para a gente? Eu queria começar essa nossa conversa em relação a essa parte específica de desmontagem, principalmente na consciência das pessoas sobre lixo, com uma contribuição de um companheiro, um catador de matéria vesclava da capital baiana, o Elias Pires, que ele diz o seguinte, a gente não cata lixo. Lixo é aquilo que a sociedade, de forma desorganizada, gera. A gente não quer isso como matéria-prima. Então, pegando essa lógica e a contribuição desse pensamento do Elias, a gente faz a seguinte analogia. É importante que a sociedade compreenda de que há uma responsabilidade ao consumir, há uma responsabilidade ao gerar as embalagens e os produtos após esse consumo, e também precisa ter uma responsabilidade no descarte final dessas embalagens e destes resíduos. Daí, então, a gente precisa começar a romper com uma, vamos dizer assim, com uma conjuntura que o sistema do que a gente está hoje envolvido, o sistema capitalista, ele faz com que essa consciência se perpetue, fazendo com que a gente não consiga romper essa coisa do linear, fazendo com que a gente não consiga estabelecer uma ordem diferente de como as coisas deveriam acontecer. O marco regulatório busca exatamente isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece um novo regramento para que a sociedade possa lidar de forma diferente com aquilo que ela lidava e com aquilo que ela tinha enquanto consciência, enquanto conhecimento, que é aquilo que ela chamava de lixo. Então, passa a ser uma mensagem a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos de que, atenção, não existe mais lixo. Existem resíduos e esses resíduos precisam ser tratados da maneira correta. Aquilo que a gente, enquanto catador e catadoras de matrizes esclaves, cooperativas e associações trabalham, é um resíduo sólido. E este resíduo, ele mais direcionado à questão domiciliar, à questão urbana, ele precisa também perpetuar um caminho, uma lógica diferente da que a gente tinha até então. Então, esse rompimento, Eduardo, ele vai se dar, primeiro, a gente espera, na lógica da produção, do que a gente tem hoje, é o primeiro lugar de que a gente precisa alcançar esse avanço, e a política, ela apresenta caminhos e alternativas para isso. O segundo, a relação do consumidor com esses produtos e com essas embalagens, com esse resíduo. E o terceiro, a relação desse consumidor e da sociedade como um todo com o descarte disso. Então, se a gente tem uma política nacional que estabelece um novo regramento e a sociedade, as instituições, ou seja, as pessoas, as organizações, elas se responsabilizam de uma forma coletiva com aquilo que elas fazem de forma rotineira e cotidiana, a gente começa a, de fato, ter um rompimento e uma finalização do que a sociedade até então entendia ser lixo. Lixo é produto de uma sociedade desorganizada. Resíduo sólido, material reciclável, canalizado de maneira correta, é produto e resposta de uma sociedade que, de fato, cumpre o seu papel em relação à responsabilidade com esse tema e com essa questão. Eu acho que tem muito a ver também com essa dificuldade de entender aquilo que é comum como de todos. Normalmente, o que é comum é de ninguém, essa ideia de que é lá. Você vê essa atitude da pessoa que varre a sua casa e joga ali, ali naquele espaço que é o espaço público. Esta mentalidade levada, por exemplo, para a lógica da produção, é assim, o meu lucro eu vou garantir e deixo de fora os custos que eu tenho que ter com o que acontece com esse produto meu depois que eu fabrico ele, depois que ele é usado. É o que a gente chama da logística reversa que está prevista na lei, né, Joilson? Quer dizer, fala um pouquinho para a gente desse aspecto. Você falou dos três, da produção, do consumo e do descarte. Do que a gente chama de descarte. Quer dizer, mas fala um pouquinho para a gente dessa questão da produção que tem que pensar por inteiro, né, pensar também na logística reversa. Antes de você falar, quero dizer que tem várias pessoas passando aqui. Joilson, o pessoal está comemorando, você está participando do nosso programa, dando boa tarde, parabéns pela participação. A Beth Wagner passou aquela entusiasta do nosso programa, eu acho que ela vai ganhar, não sei, tem outras pessoas aí, mas ela está em todos, viu, todos até agora que eu fiz, eu vi Beth presente. E ela dizendo, você é uma grande liderança na questão ambiental a partir da política de resíduos sólidos, parabéns. E outros que estão passando aqui, devagarzinho, a gente vai comunicando. Mas para não perder o nosso raciocínio, você falou então do aspecto da produção e eu falei da logística reversa. Explica para a gente um pouco como é que se dá a lógica da logística reversa e o papel dos catadores nisso. É importante, inclusive, dizer que a política nacional ela demarca isso no seu conteúdo. Ou seja, fazer com que as empresas, as instituições, a sociedade brasileira repensem o seu modo de produção, fazendo com que o que sai da linha de produção vai para o consumidor, gera aquela, gera a embalagem após o consumo, precisa retornar para o processo produtivo, que é justamente esse ciclo reverso, a política demarca muito bem, inclusive, colocando as responsabilidades de cada um e de cada uma nesse processo do que se espera implementar enquanto logística reversa. Para isso acontecer, nós precisamos, de fato, repensar o modelo de produção que a gente tem nesse país e no mundo como um todo. Alguns países, inclusive, têm trabalhado o conceito da economia circular, o Brasil tem discutido, mas a gente não tem isso implementado ainda no Brasil, a gente sequer alcançou a regularidade da coleta seletiva dos municípios brasileiros, a gente tem trabalhado para implementar a logística reversa e cobrando das instituições para que isso aconteça no país, imagine ainda a economia circular. Então, cada passo que a gente tem dado, a gente tem tentado avançar, mas a gente tem encontrado bastante desafios, porque o dever de casa, Eduardo, e a todos e todas que nos acompanham, ainda não foi feito, ainda não foi finalizado. Claro que a gente pode avançar, a gente pode caminhar paralelamente com algumas ações, mas algumas outras ações é importante que a gente faça e comece a dar passos depois de a gente cumprir as etapas anteriores. Então, falar de logística reversa nesse país é falar de uma realidade que está se estabelecendo. A gente não tem uma constante nessa temática, a gente tem programas, a gente tem iniciativas, a gente tem uma pressão da sociedade para que isso aconteça, mas as empresas e as indústrias, elas precisam, de fato, encarar e incorporar essa agenda como uma agenda extremamente importante e ímpar para que a gente tenha um modelo de produção diferente do que a gente tinha até então. Então, esses dez anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente avança com algumas ações de logística reversa, mas não de forma suficiente para a gente deflagrar uma agenda sustentável da indústria brasileira no sentido de garantir o retorno daquilo que foi colocado no mercado e para o consumo de novo para o seu processo produtivo. Garantir isso, inclusive, perpassa pelas empresas repensarem o modelo, inclusive, de design, de produção, de produtos. Então, se a gente tem lógica de que a matéria-prima precisa continuar vindo dos recursos, da extração de recursos naturais, sem pensar na possibilidade de incorporar nessa matéria-prima a própria matéria-prima que já foi utilizada, a gente tem aí um desafio enorme. Então, a primeira agenda é refazer, remontar e reorganizar o modelo capitalista que a gente tem e o modelo produtivo que a gente tem, porque senão a gente não tem uma logística reversa de fato, a gente tem ações buscando implementar logística reversa. Você falando, veio na minha cabeça, Joilson, uma imagem, assim, a ideia do extrativista, né, era aquele ser humano pré-histórico lá que não conhecia a agricultura, a pecuária, quer dizer, ele não conseguia produzir o seu alimento, ele precisava extrair o tempo todo da natureza, né, pegar o fruto, arrancar a raiz, pegar, colher na natureza para se alimentar. Aí as mulheres, dizem que foram as mulheres que criaram a agricultura, perceberam que era possível manejar a semente, quer dizer, criaram uma nova etapa, uma revolução na humanidade, na história da humanidade, quando transformaram em capazes de produzir aquilo que precisavam comer e não ser extrativistas, mas passaram a ser capazes de produzir as coisas. Agora parece que a gente precisa de uma outra revolução. Veio essa imagem na minha cabeça, é como se a nossa lógica produtora de produção de bens fosse uma lógica extrativista. A gente vai na natureza, arranca o insumo que a gente precisa, seja a água, seja o minério, seja o petróleo, usa, processa aquilo e joga fora e pega mais e joga fora e pega mais. Quer dizer, se a gente consegue fazer o que foi o papel da agricultura para a humanidade, a revolução que determinou um avanço, um salto na história da humanidade, talvez a gente tenha outro salto, se a gente tiver uma outra lógica de produção em que não precisamos ficar sempre arrancando da natureza, mas a gente possa transformar esse material com algum acréscimo aqui e ali, mas em de novo produto, em de novo bens para a gente usar. Eu acho que seria um salto quântico. Existem países que já conseguem fazer isso, Joilson? Você tem bons exemplos para nos... Assim, coisas que poderiam... Exemplos de práticas, coisas que dão certo? Você tem? Pessoal, tem alguns países, inclusive, a Política Nacional de Resíduos Solos, ela, inclusive, foi pensada muito e ancorada nas bases da política alemã, da Alemanha. Então, a Alemanha tem expertise, tem experiência nisso, a própria Suécia, alguns países europeus têm dado contribuições importantes para a gestão dos exíduos sólidos. Claro que com as suas, vamos dizer, com seus limites, porque, inclusive, são realidades diferentes, a gente sabe disso, inclusive, na questão dos catadores e catadores de matérias esclaves, inclusive, na questão territorial, inclusive, nos interesses e nas demandas desses países em relação aos exíduos sólidos. Então, esses países têm pensado e repensado, inclusive, algumas práticas que, no passado, eles têm discutido, eles têm feito e têm rediscutido isso, que é, por exemplo, a incineração. Muitos dos países europeus têm tratado da questão da destinação e do tratamento dos exíduos a partir da incineração, pela lógica e pelas suas necessidades. O Brasil, assim como outros países da América do Sul e da América Latina, não podem, de forma alguma, pensar numa lógica de incineração para este país, para tratar da questão dos exíduos sólidos, dos materiais reciclados. O que a gente fala de maneira alguma? Porque já existe uma tecnologia, uma tecnologia social, experimentada, que dá certo e que precisa do fomento e da atenção necessária para garantir uma maior escala de resposta, que é o trabalho dos catadores e das catadoras de matérias recicladas. Se este país não consegue reconhecer esse feito com essa tecnologia que é base, que é oriunda, que é de origem nacional, dificilmente a gente conseguirá dar mais avanços e dar mais contribuições para a gestão e para a destinação adequada dos exíduos sólidos. Eu quero só voltar em relação a esse quadro que você configurou, dizendo que tem alguns determinantes importantes para que ele se torne realidade. Então, para que a gente tenha esse quadro real no país, a gente precisa de alguns comportamentos e algumas ações que sejam implementadas e feitas. Primeiro, é a do consumidor. A gente aqui não vai entrar na culpa de que o consumidor é responsável pelo que a gente tem aí de problema, mas ele tem um papel importante para começar a determinar uma mudança desse cenário que a gente tem hoje. Então, o engajamento do consumidor, a mudança de hábito e comportamento desse consumidor pode provocar, mesmo esse modelo e essa indústria não querendo romper com o seu quadro, com a sua forma e com o seu modelo, a gente pode provocar essas mudanças e a gente tem visto sinais, algumas ações pontualmente começando a acontecer e isso é fruto do engajamento dos movimentos sociais, é fruto da incidência de vários outros movimentos, é fruto do trabalho e da incidência dos tratadores para que essa indústria comece a repensar a sua forma de atender aos seus negócios. O que? É o que a gente chama de... Desculpa, a gente chama de mercado exigente, o consumidor passa a ser mais exigente com o compromisso social e ambiental da indústria, não é isso? Isso. E para complementar esses outros determinantes, a gente tem uma outra agenda que é a agenda pública, que é a agenda da governança e a agenda da política pública, que também não é consumidor, mas é cidadão que precisa também fazer a sua parte. Então, essa agenda pública, essa agenda da legislação que precisa, inclusive, continuar sendo desenvolvida, porque a gente não pode parar na política nacional de resíduos sólidos de 2010. A gente tem outras políticas que precisam ser desenvolvidas para que a gente tenha, de fato, uma mudança do cenário que a gente se encontra, uma mudança do modelo que a gente se encontra. Por exemplo, obrigar, garantir a incorporação da matéria-prima reciclável no processo produtivo de várias indústrias, garante para tanto o catador e a catadora de matéria reciclável mercado, para que o que ele coleta seja possível viabilizar e ele fazer um encaminhamento disso, quanto também para esse consumidor, para essa sociedade, a garantia de que a gente não vai ter um extrativista eterno, um destruidor, na verdade, do meio ambiente, todo dia tirando os recursos para continuar dando conta da sua agenda produtiva. Então, repare que essa é só uma das ações da agenda pública. Uma outra ação que a gente falou do dever de casa... Eu vou dar um exemplo, Joio, só para a gente ir aterrando para as pessoas, tem gente que o assunto não é tão familiarizado com o assunto. por exemplo, a questão dos pneus, que já avançou, eu me lembro a época, eu não sei se continua a época, eu me lembro que avançou a logística reversa de pneus, foi uma das áreas que tinha avançado, que era uma... eu não sei se continua, porque está tudo desabando, estão passando boiada por cima, dentro do meio ambiente, das questões todas, das conquistas passadas, então eu estou falando, não sei como é que está, mas na época foi uma conquista importante a logística reversa de pneus, que trazia de volta diversos insumos da indústria de pneus para, inclusive, asfaltamento, que fazia um asfalto de melhor qualidade, uma série de... eu estou dando exemplos concretos do que significa essa reinserção, essa volta. Essa logística reversa continua funcionando, nessa área tem algumas funcionando, antes de você continuar seu raciocínio. Tem algumas cadeias, sim, que a gente consegue perceber de que há uma agenda acontecendo, exemplo dos pneus que você sinalizou, das lâmpadas fluorescentes, dos óleos e lubrificantes em embalagens desses produtos, então tem alguns produtos e algumas embalagens e alguns exílios que de fato têm avançado. As embalagens, em geral, esse é um desafio. Houve um acordo setorial, foi iniciada a primeira etapa de logística reversa a partir desse primeiro acordo. Nesse segundo momento, a gente teve um susto, porque em vez da agenda pública organizar o trabalho, a gente teve as empresas apresentando propostas para a agenda pública. Ou seja, o que a gente precisa é de que a agenda pública determine o que os modelos e as empresas e as indústrias façam para que a gente tenha um meio ambiente saudável e equilibrado, e uma população atendida com os anseios daquilo que necessita. Então, os papéis estavam se invertendo, a gente tem acompanhado e a gente está e espera de que a gente não tenha mais uma boiada passando também na área de resíduos, como a gente viu, inclusive, ontem, com as mudanças da resolução de uma das resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Do Conama. Do Conama. A gente está muito assustado, muito inquieto, fazendo mais ainda, trabalhando mais ainda para que a gente não tenha mais retrocesso do que a gente tem tido com a agenda ambiental. Se tem uma liderança e a gente tem tido prejuízos de forma diurna, é a agenda ambiental deste país, assim como outras agendas também. Então, é necessário, de fato, que a sociedade brasileira, independente se você é ativista ou não, independente se você é da causa ou não, enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão brasileira, a gente precisa parar com esse desmonte das políticas públicas e ambientais neste país. A gente precisa parar com essa boiada que tem atropelado o que a gente, com muito trabalho e com muito esforço, conquistou ao longo desses anos. Olha, a gente está aqui passando várias pessoas, vários, inclusive, valorosos companheiros, passou o Eduardo Zanata do Fórum Popular da Natureza, outras aqui, a Luana Rego, perguntando sobre a questão da reciclagem do vidro, que nós não temos, na Bahia, quem passa essa reciclagem, não é isso, Joilson? Aí tem uma série de perguntas, Manuel Basílio, que é o presidente lá de Iambu, muita gente do interior aqui, eu vi passando muita gente aí, vários, que não dá para a gente ficar falando todo mundo, nós estamos vendo vocês, Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia, vários aí, companheiros de luta. Então, gente que está nessa batalha. Joilson, eu tenho me falado para os companheiros, para as pessoas, para os amigos, o seguinte, gente, não vamos desanimar, a vitória desses irresponsáveis, quer dizer, que querem destruir, botar fogo, derrubar, que vão alimentados pelo ódio, a primeira vitória deles é convencer a maioria de que a maioria não é maioria, nós somos a maioria, nós que estamos construindo um Brasil responsável, sustentável, apontando para uma economia solidária, para lógicas mais amorosas, na vida pública, inclusive, que não estamos incentivando o ódio como forma de fazer política, quer dizer, nós somos maioria, o que está aí não combina com o nosso país a fundo, só está como está, porque foi artificialmente ativado por robôs, por apoios dos que têm interesse em bagunçar a cena política, para justamente desregulamentar, para poder passar boiada, para poder fazer disso aqui, casa da mãe Joana, mas não é casa da mãe Joana, isso aqui é a nossa casa comum e a gente tem que cuidar dela. Joilson, continua seu raciocínio, que você estava indo, nós estávamos falando, há uma hierarquia, né, Joilson? A lei não é, não proíbe incineração, a lei não proíbe o aterro, o depósito em aterro, mas ele coloca uma hierarquia nisso, né, ele hierarquiza como aquilo que, como é que é isso, como é que funciona? Você estava falando sobre isso um pouquinho, sobre a importância de não irmos para a incineração, como aqui na Bahia está se falando em incineração agora, loucos, loucos, o governo da Bahia, tem gente dentro do governo da Bahia falando disso, de incineração, o que é isso, gente? É destruir a política nacional de resíduos sólidos, porque tem essa hierarquia, fala disso para a gente. Sim, na política nacional de resíduos sólidos, a gente tem um, o que o Eduardo acabou de sinalizar, que é a hierarquia voltada para a gestão dos resíduos sólidos, ou seja, de que forma, na verdade, a gente precisa tratar disso. Então, no artigo 7, no inciso 12, que apresenta-se essa ordem de prioridade, no artigo 9, na verdade, a gente tem essa ordem, que primeiro é a não geração, ou seja, fazer com, ou seja, viver de uma forma com que a gente não precise gerar os resíduos. Então, é isso que se espera. E para isso, a gente precisa ter políticas públicas, precisa ter regramento, precisa ter marcos legais para apoiar essa possibilidade também. Assim como a redução, ou seja, não gerou, se gerou, vamos tentar reduzir o que se gera, se não conseguiu, e assim também, fazer o processo de reutilização. Então, a gente tem uma sequência lógica de sempre estar buscando equilíbrio, de sempre estar buscando uma agenda sócio-sustentável para o país. A reciclagem, o tratamento e a destinação final dos rejeitos, de forma ambientalmente acondicionada, equilibrada e feita ao que a gente chama de aterros sanitários. Então, nos aterros sanitários dos seus municípios, ou dos aterros sanitários que atendem aos seus municípios, só deve ir, ou só deveria ir, o que a gente chama de rejeito. Aquilo que não tem mais possibilidade nenhuma de ser tratado de uma outra forma. De entrar de novo na lógica de produção. Exatamente. Aquilo que não tem nenhuma outra possibilidade, inclusive de ter problemas, aí sim, a lei permite que seja tratado de forma termoquímica, a partir, por exemplo, da incineração. Infelizmente, estão querendo refazer a ordem de hierarquia dos exíduos. Começar com a incineração e depois a gente faz o quê com rejeito da incineração? O que a gente faz com rejeito da incineração? Mas nós temos... Essa perversidade de tentar refazer a ordem da gestão de prioridade de resíduos sólidos é um crime ambiental. É um crime socioambiental que a gente não pode, nem aqui na Bahia, nem em espaço nenhum deste país, permitir com que uma agenda de incineração se estabeleça. Países que já tiveram essa agenda como agenda permanente, inclusive, estão recuando, estão revendo, e essa carcaça tecnológica pode estar sendo absorvida por vários países, inclusive o Brasil, está querendo se colocar à disposição de consumir essa tecnologia que, infelizmente, atende alguns, mas não atende à realidade brasileira. Está aqui a Silvia Galo, companheira do Marcelino Galo, deputado que fez uma sessão especial na Assembleia para discutir a questão da incineração que você está falando, que estão com essa ideia na Bahia, e ele imediatamente chamou essa sessão para discutir essa questão. Quer dizer, o que é isso, gente? Acorda! A gente vai pegar o que os outros países estão rejeitando e a gente agora vai... E nós, ainda mais nós que temos associada a questão ambiental à questão social, que a inclusão no mercado a partir das cooperativas dos catadores é um dado muito relevante na economia. E é como você disse, se isso for corretamente, for de fato incentivado, se houver insumo para as cooperativas como existe para as indústrias e para esses projetos de incineração ou para os aterros ou para... Enfim, a gente teria realmente, terá um avanço, porque onde houve esse apoio houve avanço. Eu sou testemunha disso porque condenei o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E aí, nessa época em que os municípios tinham que cumprir aquele prazo para erradicar os lixões e ter os aterros. E eu vi a dificuldade disso que você está falando, da esfera pública fazer a sua parte. O consumidor tem a dele e a esfera pública, que é o quê? O prefeito precisa, e agora os prefeitos que vão ser eleitos, que a campanha começou, tem que ter compromisso claro com a questão dos resíduos sólidos. É uma coisa que todos nós temos que cobrar desses candidatos que estão aí, de todas as cidades, dos municípios. Não tem mais cabimento a gente ter município com lixão, não é isso, Jair? E é também a valorização do trabalho dos catadores, das cooperativas, porque traz inclusão social e gera renda, ambientalmente, socialmente, muito melhor. É o seu trabalho no Cama, você trabalha com projetos socioambientais para fomentar isso, não é? Exatamente. É isso? O Centro de Arte do Ambiente, a organização que eu integro, está quase três décadas discutindo, incidindo e apresentando alternativas para a gestão de resíduos sólidos com a inclusão socioeconômica dos catadores. É uma das pautas e é um dos trabalhos e ações de projetos socioambientais de economia solidária que o Cama desenvolve. Isso que você colocou, Eduardo, em relação à agenda que a gente tem em 2020, é tão importante para todo mundo, para a gente que está diretamente envolvido e para a sociedade como um todo. Porque todo mundo denuncia, todo mundo acha feio quando tem um monte de resíduos dispostos de forma irregular, dispostos na porta, quando atrasa a coleta. Então, essa é uma agenda, gente, que a gente precisa repensar a forma de tratar ela. E a forma de tratar ela é pensar nas pessoas que estão envolvidas nesse segmento, os catadores e as catadoras de matéria esclave, as comunidades, os bairros e os gestores públicos atuais e futuros precisam também lidar de uma forma diferente com isso. Então, na sua cidade, se tem lixão, o gestor atual está cometendo um crime. Se o gestor futuro ou os candidatos à futura gestão do seu município não apresenta nenhuma proposta de solucionar esse problema, ele também será responsável por esse crime que o anterior ou anterior está deixando ou está apresentando. Então, é fundamental que você, enquanto cidadão, incorpore isso como um compromisso para você escolher aquele ou aquela que deverá ocupar o espaço de prefeito e prefeita da sua cidade. e mais ainda da Câmara de Vereadores que é o espaço onde as pessoas discutem e fiscalizam as ações do executivo. Então, pensar, incorporar, cobrar a coleta seletiva com a inclusão socioeconômica dos catadores de matérias escraves é dever seu, é dever seu que está nos acompanhando na sua cidade também nesses quase 47 dias que a gente tem de disputa eleitoral nessa terra nos 417 municípios baianos. Fora isso, Eduardo, é fundamental as pessoas começarem a rever de uma forma diferente o trabalho dos catadores e das catadoras de matérias escraves. Gente, a contribuição que esse trabalho dá para as cidades, para a nossa casa, para o nosso planeta é gigantesca. Só que ninguém paga essa conta. O trabalho árduo dos homens e mulheres que saem diariamente para fazer a coleta, para fazer a comercialização, para tirar os resíduos dos locais que não deveriam chegar, ninguém está pagando essa conta. Então, os gestores públicos precisam pagar aos catadores e às catadoras pelos serviços que esses prestam. E mais do que isso, fomentar a organização daqueles e daquelas que ainda não estão organizados para que eles possam também contribuir de uma forma mais qualificada com esse trabalho de coleta seletiva. Eu quero, inclusive, a partir disso, saudar todos os catadores e as catadoras de matéria escrabeis do Estado da Bahia, do Brasil, porque somos mais de 800 mil, já chegamos quase na marca de um milhão, segundo dados do Movimento Nacional dos Catadores, e é importante que a sociedade brasileira de fato nos enxergue como um profissional e como uma categoria que tem contribuído muito para a preservação do meio ambiente. Uma agenda que é cara para todos nós e olha que a gente não recebe o que deveria receber pela garantia da preservação do meio ambiente com o nosso trabalho. Como diz aqui o deputado Marcelino Galo, está aqui, está nos assistindo, ele está dizendo aqui que vamos incinerar a estupidez, o que tem que ser é a estupidez, cara, é muita estupidez, há muita ignorância, as pessoas acham que o catador é um coitadinho que está ali, não, o catador não é um coitadinho, é um profissional previsto na legislação como uma parte do ciclo, uma parte importantíssima desse ciclo e ele precisa ser remunerado por isso, mas como a gente está vivendo essa precarização em várias áreas, essa uberização como se está dizendo do trabalho em outras áreas que estavam mais estruturadas, quanto mais o catador que a gente ainda estava nesse processo de estruturação, né, Joilson, aí vem essa pressão que a gente está vivendo, essas forças retrógradas todas que estão nos atacando, atacando a sociedade brasileira e destruindo conquistas importantes. A gente não pode desesperar, vamos incinerar a estupidez e cobrar de quem está se candidatando a compromisso com as lógicas inclusivas e ambientalmente responsáveis que estão, gente, tem como fazer, não é, não é, não tem que inventar roda, não tem, o problema, Joilson, é porque, eu acho que estão aí três coisas, né, a pressão econômica, os lobistas da incineração já estão andando por aí, vendendo sua ideia para, é, políticos incautos ou mal intencionados. As soluções dos problemas, né? É, o cara vende como, ó, que maravilha, e o cara, na ignorância, acaba acreditando que aquilo é bom porque o cara vai ganhar dinheiro e de uma forma ruim para o meio ambiente e para a lógica inclusiva dos catadores. Tem uma mudança de hábito, o consumidor é uma área que exige também mudança de hábito, mudança de hábito nas coisas mais difíceis que existem. Essa pandemia nos ajudou um pouquinho, por incrível que pareça. Quer dizer, as pessoas tiveram que parar obrigatoriamente e eu sinto, muita gente está colocando, eu vi muita gente refletindo nesse sentido, que viram talvez que aquele consumo todo, aquela loucura que tinha, não precisa ser feita daquela forma. Então, de alguma forma, as pessoas parecem que na crise, na dureza da crise, estão pensando diferente. então mudar a hábito não é fácil. E o outro aspecto é construção política. Essa compreensão da política no sentido mais profundo da política, construir uma política pública responsável, com início, meio e fim, com prazos, com metas, para a gente conseguir uma nova realidade. Joilson, se você... Diga, diga. Eu ia perguntar a você o seguinte, se você for chamado, vamos dizer agora, o cara foi eleito lá prefeito e chama você, Joilson, eu quero fazer o melhor na área de resíduos sólidos. O que você diria a este prefeito? O que ele precisa fazer para ser o melhor na área de gestão de resíduos sólidos e de lógicas circulares, de economia solidária? Com a sua experiência, o que você diria a este administrador municipal, esse que quer fazer o melhor para a área de resíduos sólidos? Eduardo, eu vou dividir essa resposta com duas contribuições. A primeira, para aqueles e para aquelas que estão se lançando, que são os candidatos a fazer a gestão dos munícipes baianos, eles precisam olhar, enxergar, escutar e valorizar o trabalho dos catadores e das catadoras de matéria esclaves. sem a questão de favor, sem a questão de apoio. Eles precisam incorporar na agenda da gestão de resíduos sólidos da sua cidade esse trabalho que é desenvolvido pelos catadores e pelas catadoras de matéria esclaves. Esse é o primeiro ponto. O segundo é de que as cidades precisam, de fato, dar passos para a construção de um novo modelo de cidade. A gente precisa repensar um bocado de coisa. a implantação da coleta seletiva, a realização da educação socioambiental, a mudança do formato de desenvolvimento que essas cidades têm pensado enquanto modelo para contribuir com o seu desenvolvimento. Então, algumas dessas ações são fundamentais para que a gente tenha, de fato, uma mudança da gestão municipal relacionada à questão dos exíduos sólidos. Se a gente não tiver gestores e gestoras que consigam compreender, entender e respeitar essas questões, a gente, de fato, não vai conseguir mudar o cenário do que a gente tem presente na Bahia. Eu queria dar um exemplo de três companheiros que estão nos acompanhando. Um na cidade de Salvador, que é o Edson, que está há quase 20 anos tentando organizar um trabalho no subúrbio ferroviário, via Recicópio. Um da companheira Lucimária, que está há três, quatro anos, acho que desde 2017, na cidade de Jishu, tentando fazer um trabalho com os catadores e catadoras de matéria esclaves, e um do que o Brasil também faz. Então, nós temos três municípios desse estado sem um plano municipal de saneamento. Nós temos três municípios desse estado sem um plano municipal de resíduos sólidos, mas pior do que isso, pior do que não ter o plano, é você não ter um gestor ou uma gestora que consiga valorizar e fomentar o trabalho dos catadores e das catadoras de matéria esclaves. Então, a gente está falando da capital baiana, do maior município desse estado. Salvador não tem. Salvador não tem. Salvador tem uma política de meio ambiente que toca na questão dos resíduos entre os vários assuntos que ela está ali, que contém nessa política. Mas a gente não tem um plano municipal de saneamento, a gente não tem um plano municipal de resíduos sólidos. Mas, e pior do que a gente não ter o plano, é a gente não ter a valorização e o fomento ao trabalho de quase 16 cooperativas que têm diariamente feito o trabalho, que é o trabalho do poder público, que não faz, que é a destinação correta dos resíduos. Mas a gente tem, por exemplo, um dado que é gasto quase um milhão de reais por dia na gestão de limpeza urbana dessa cidade para aterrar o que a gente tem chamado, o que a gente sabe que é recurso, que é matéria-prima. Parte dela composta de orgânicos, parte dela composta de matérias recicladas. Espera aí, espera aí, que a gente vai ter que falar disso. Salvador gasta hoje um milhão por dia na gestão de limpeza urbana. É seguro esse dado, Jair? Segura. Vai lá na transparência, a gente tem o gasto de Salvador. Um milhão, um milhão por dia para pagando para enterrar, botar no aterro, porque não faz coleta seletiva. Porque não faz coleta seletiva. Nós não temos coleta seletiva pública nessa cidade. Nós temos a coleta seletiva realizada pelos catadores e pelas cooperativas e associações de catadores de matérias escravos. A coleta seletiva instituída publicamente, a gente não tem a porta-a-porta que a gente deveria ter. A gente tem a coleta regular, que é onde todo o resíduo é coletado, compactado, infelizmente aterrado, levado lá para o aterro sanitário metropolitano centro. Vamos fazer a ideia. Se tivesse 10% desse um milhão, 10%, 100 mil por dia aplicado na lógica das cooperativas e da coleta seletiva, imagina a revolução. 10%. A gente não precisa muito, não. 100 mil por dia aplicado para estruturar a coleta seletiva pública na cidade, valorizar o trabalho das cooperativas. 100 mil por dia. Vamos embora. Eduardo, não muda tudo. É uma revolução. É muito. É muito e poderia ser feito muito também com isso. É pouco do ponto de vista do pagamento, mas é muito do ponto de vista do início para a gente começar a fazer coisas. Mas eu vou dar só um exemplo para você. Eduardo, a gente não tem nesta cidade, na capital baiana, nos últimos oito anos, dez anos, um galpão construído com recurso público municipal para apoiar os catadores e catadoras de matéria esclados. Um galpão construído com recurso público municipal para fomentar o trabalho dos catadores e das catadoras de matéria esclados. Se a gente fazer uma visita nas 17 cooperativas que atuam na capital baiana, a gente tem um problema estrutural que é a questão da sede, da infraestrutura física, daquilo que a gente chama de casa, de unidade produtiva. Se as cooperativas não conseguem ter o mínimo que é a unidade básica para trabalhar, pense no grau dos desafios outros que esses empreendimentos têm. E o pior, quando essas cooperativas por seu esforço individual ou com outros parceiros conseguem, a gente não tem também o apoio da gestão municipal para a questão, por exemplo, dos impostos. Então, as cooperativas não recebem pelo serviço que prestam nessa cidade, mas são cobradas o IPTU dessas cooperativas, é cobrado o ISS dessas cooperativas e todos os outros impostos e tributos que essas cooperativas precisam, enquanto organizações, pagar. Então, há uma contradição extremamente estabelecida nessa cidade do ponto de vista do apoio e fomenta uma categoria tão importante para a cidade. Estima-se que em Salvador a gente tem em torno de quase 7 mil pessoas atuando diariamente enquanto catador e catadora de uma travessia só na capital baiana individual. Quer dizer, a gente daquela tríade que a gente estava fazendo, quer dizer, mudança de hábito no caso do consumidor, mudança de lógica econômica no caso dos empresários, do produtor, dos interesses e a mudança política. Não podemos continuar com a administração pública sendo capturada pelos interesses de valorizarem poucos, quer dizer, uma empresa ganha todos os recursos e muitos, muitos recursos para fazer o que a gente poderia se distribuísse isso, distribuir isso com a lógica que está prevista em lei, que foi um marco importante, e avançar na legislação. Essa agenda tem que entrar na agenda eleitoral, Joilson, a gente precisa pautar os candidatos, você que é cidadão, eu conheço muita gente, Joilson, que faz em casa, a faz, separa em casa. Aqui em casa é assim, várias casas que eu conheço, muita gente que separa e fala assim, poxa, vai juntar tudo. A coleta, na hora que coletarem, vão juntar tudo. Mas as pessoas continuam fazendo, porque elas têm uma esperança de que o poder público faça a parte dela. E muitas vezes, eu já vi gente encher o carro de material, procurando pontos para entrega, procurando cooperativo. Eu conheço muita gente que pega o seu carro, muita gente, não é pouca não, que para ir entregar em algum lugar, porque tem consciência. mas nós não podemos ficar só com essa parte do consumidor, tem a parte do poder público, e aí é compromisso político, construção política que tem que ser cobrada, porque solução tem, né, Joílson? A solução está apresentada, ela está testada, está aprovada. Agora falta os responsáveis pelo cumprimento daquilo que todas as cidades precisam, capitanear essa solução para dar conta do que a gente precisa. esse cidadão e essa cidadã que já conseguiu, já tem uma responsabilidade com a gestão dos seus resíduos, a gente precisa multiplicar ele, mas a gente precisa multiplicar ele também na incidência da cobrança de respostas da agenda pública, porque o esforço que esse cidadão e a responsabilidade desse cidadão na destinação correta dos seus resíduos é louvável enquanto cidadão, ele precisa, e a gente precisa fazer com que isso se multiplique para a gente ganhar força para que a agenda da coleta seletiva se torne uma agenda permanente nas nossas cidades. Nessa casa comum, coleta seletiva é serviço essencial. A Beth Wagner, que já foi vice-prefeita de Salvador, já teve nessa lida da gestão pública, ela está colocando uma coisa interessante aqui, imagina se a cidade fosse, a limpeza urbana fosse setorizada, se a gente tivesse a cidadania organizada através das cooperativas e de prefeitura regional setorizando a limpeza urbana, a coleta e tratando, você não precisa ficar transportando pela cidade toda, levando para algum lugar e aterrando tudo e pagando por isso tão caro. A gente pode usar esse recurso, grande parte desse recurso para, por exemplo, fazer isso que Beth está aqui sugerindo, quer dizer, uma descentralização que já existe. Ela está falando, parece que ela já viu em alguma cidade que faz isso, essa setorização de limpeza urbana. Hoje o nosso tempo vai se acabando. O pessoal que está nos acompanhando no Instagram, o Instagram costuma, ele derruba com uma hora, vai dar uma hora daqui a dois minutos, mas a gente pode passar um pouquinho que não tem problema você que está pelo Instagram nos acompanhando, volta em seguida, assim que passar um pouquinho, porque nós vamos ter que avançar, uma conversa tão boa, a gente vai avançar um pouquinho além dessa uma hora, só um pouquinho. Viu? João Wilson, muita gente passando aqui, eu sinto que a audiência hoje está alta, a participação grande, eu acho que é um tema que realmente, eu estou aqui olhando muita gente, a Luana Rego, falando da infraestrutura para as instituições de catadores, se investir nisso, dar infraestrutura, equipar, dar capacidade, para, imagina, você criar uma rede de poder público com essas iniciativas de cooperativas, imagina a força de transformação que isso tem, hein? Você falaria isso? As cidades que têm, de fato, feito a inclusão socioeconômica dos catadores no processo de gestão dos resíduos, elas têm, de fato, resultados diferentes. Então, por exemplo, aqui na Bahia, na Bahia a gente tem Jacobina, que tem feito um trabalho de apoio aos catadores, Jequié e Lauro de Freitas. São os exemplos mais fortes que a gente tem no Estado. Uma da região metropolitana, as outras duas no interior. Mas a gente tem 414 outros municípios que não estão nem aí para o trabalho desses catadores. E alguns deles, inclusive, a gente precisa fazer essa ressalva, quando fazem, estão fazendo de uma forma irregular, contratando o que a gente chama de copergatos, que são instituições que se vestem de cooperativas e associações de catadores para querer participar do processo de dispensa de licitação para realizar a coleta seletiva. Inclusive, alguns municípios baianos precisam ser fiscalizados pelo Ministério Público porque estão fazendo da forma irregular, da forma incorreta. E é crime. Assim como é crime destinar resíduos para o aterro sanitário e assim como é crime destinar resíduos para os instituições do nosso Estado. Então, você tem aí três crimes acontecendo na, vamos dizer assim, na vista da população baiana que a gente não pode mais suportar. A Luana está colocando se é obrigatório a questão das cooperativas receber o apoio dos municípios e das prefeituras. É sim, Luana, é uma obrigação, está lá previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos de que as gestões precisam dar o suporte e apoio ao trabalho dos catadores. O que a gente chama de fomento. Porque muitos deles e muitas delas ainda estão de forma desorganizadas do ponto de vista da infraestrutura. E aí é necessário que as prefeituras baianas, no nosso caso aqui, possam dotar de apoio e infraestrutura necessária para que essas cooperativas realizem o trabalho. Uma outra questão em relação que ela está colocando do... do... do aplicativo. Ela está falando aqui do aplicativo, porque teve uma outra pessoa aqui que passou perguntando eu faço coleta, eu faço separação aqui em casa, mas não tem coleta, a coleta junta tudo, eu quero entregar, como é que eu faço? Eu venho buscar alguém. Aí a outra pessoa falou aqui de um cataqui. Funciona? Tem um aplicativo? Existe? Como é que faz, Joilson? Quem quer? Quem quer? O consumidor consciente deve fazer o quê? Apesar se o poder público está falhando nesse momento. Além de lutar politicamente para que o poder público faça parte dele. Ele hoje, no meu lixo hoje, no meu lixo o quê? No tratamento dos resíduos que a minha casa gera. O que eu devo fazer? Como é que eu posso ajudar e cooperar? Primeiro, continuar fazendo e multiplicar esse comportamento na vizinhança, na comunidade, para que outras pessoas possam fazer. Certo? Então, a primeira questão é manter essa responsabilidade individual e tentar fazer com que a gente tenha engajamento coletivo nessa agenda. Segundo, cobrar, sim, de forma permanente, que a prefeitura da sua cidade e a Câmara de Vereadores também da sua cidade aprove uma lei que garanta o serviço de coleta seletiva, assim como tem preconizado na Política Nacional de Resíduos Sóticos. Terceiro, encontrar o catador ou a cooperativa de material esclavo mais próxima da sua comunidade, da sua residência e levar o material até ele ou contactar o mesmo para que eles possam fazer a coleta no seu condomínio, na sua residência. Alguma dica para como encontrá-los? Salvador. Salvador, a gente tem uma relação de cooperativas no site da empresa de limpeza urbana da cidade, na Nipub, mas também se a gente colocar no famoso Google cooperativas de coleta seletiva, cooperativa de catadores de material esclavo de Salvador, você tem uma relação. Na nossa conta do Instagram e na nossa página do Facebook do Cama, Cama, arroba Cama.org, também tem essa relação das cooperativas que atuam aqui na capital baiana. No caso, você que está no interior, pode também buscar a cooperativa ou catador de material esclavo mais próximo. Agora, é importante ressaltar que há um custo com esse serviço. Então, as cooperativas, no momento que elas se deslocam da sua sede para a sua residência, ela tem um custo de caminhão, de combustível, de IPVA, de motorista, de impostos, entre outros, que ela precisa pagar. Então, ela vai cobrar, possivelmente, uma taxa por essa coleta feita. Por isso, a importância é de a gente, na segunda ação, permanecer ela de forma ativa. A cobrança junto à prefeitura da sua cidade para que a prefeitura remunere o serviço de coleta seletiva dessas cooperativas. e aí ele possa atender o serviço. Isso é decisão política. Eu estou até agora boquiaberto. Eu sabia que era um escândalo. Eu sei que a vida política municipal no Brasil é, de certa forma, financiada pelas empresas de transporte, pelas empresas de limpeza pública, de um modo geral. A gente está falando aqui de sujeira da política. E eu sei que a gente sabe que existe essa coisa do mercado imobiliário, a questão de transportes públicos e a questão da limpeza urbana e dos resíduos, isso acaba financiando políticos, grupos políticos. É um horror. E eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que, acusando A ou B, eu não tenho como, não estou fazendo investigação. Estou dizendo que a gente acaba tendo muita incidência disso, de processos, de denúncias, de, é isso que eu estou dizendo, não estou acusando ninguém, tá, gente, que eu não tenho dados aqui para acusar. Agora, aqui é uma realidade que existe, sim. Então, é necessário ter força política para mudar essa lógica e começar a valorizar as lógicas de cooperação, cooperativa, de coleta seletiva, de incentivar esses profissionais que estão garantindo, diminuindo, por exemplo, o alangamento de Salvador, porque se não estivessem fazendo a coleta, mais resíduos estarem aí na rua, mais entupimento a gente teria na hora das chuvas. A gente está colocando que, assim, serviços essenciais, aquilo que a gente pensa que é essencial, então, a gente precisa também pensar em serviços essenciais para a cidade funcionar bem. Assim como alguns serviços como a educação, segurança pública, a questão do acesso a uma sala de qualidade, habitabilidade, a gente precisa incorporar entre esses serviços essenciais a coleta seletiva. A coleta seletiva não pode ser mais um serviço pensado como ação terceira que alguém está realizando, como se fosse alguma coisa mais folclórica. Não é isso. A coleta seletiva é um serviço essencial para a sua cidade, para a sua qualidade de vida, e para isso acontecer, você, que está aqui acompanhando a gente, que está acompanhando a minha Eduarda, que precisa cobrar do atual gestor e da atual gestora, do seu prefeito e da sua prefeita, e daqueles que são os candidatos para ocupar esse espaço, uma postura e um compromisso relacionado à coleta seletiva. O que é que o senhor cidadão e a senhora cidadã candidato e candidata têm a apresentar em relação à coleta seletiva? Porque eu separo o meu material no meu bairro, separo o meu material no meu condomínio, faço a coleta seletiva como deve ser feito, mas eu não sei para onde, não sei como fazer o descarte final adequado. e quando faço, eu estou assumindo um custo que o município poderia de fato fazê-lo, porque ele está aterrando dinheiro em vez de fazer aquilo que a Política Nacional de Resíduos Solos preconiza, que é somente rejeito no aterro sanitário. Joilson, a gente vai terminando a nossa conversa. Antes de você se despedir, eu queria dizer o seguinte, você sabe que a Karamure é uma editora, é uma editora especializada na Bahia, quer dizer, ela tem autores baianos, não é só da Bahia, mas ela está focada, as suas obras, seus autores aqui na Bahia. E tem um livro na Karamure que é o Mário do Ian Fraser, ele conta a história de uma cidade dividida, tem um muro dividindo várias partes dessa cidade e tem uma divisão, tem uma parte que é um lixão de um lado e as pessoas vivem ali naquele lixão e tem um outro lado que é habitado só por robôs. Olha que interessante, é uma ficção científica. O Ian Fraser faz essa ficção e revoluciona tudo nessa história quando um menino encontra no lixão um robô, um robô bem de última geração mas que está no lixão e esse encontro muda tudo. Então é uma ficção científica que está disponível aí, está o site da Karamure aí aparecendo, quem puder, tiver interesse, pode entrar no www.karamure.com.br e fazer a compra desse livro de ficção Mário, ou Mar 1.0, que tem uma brincadeira aí com o nome Mário. Mas nós vamos nós vamos encerrando a nossa conversa agradecendo, Joilson, eu disse a você no início, eu gosto sempre de falar, esse programa entrevista gente, entrevista não é tema, é entrevista gente, gente que fala da sua experiência, da sua vida, então você tem uma experiência de vida completamente comprometida com a questão dos resíduos sólidos, com essa lógica, e se qualificou, você foi atrás dos estudos, hoje você está aí mestrando, para quando é que está o título vem de mestre? A dissertação esse ano, espero que a gente consiga já defender. Qual é o tema da sua dissertação? Como é que é o título dela? Já tem? As contribuições dos pontos de entrega voluntária, os PEVs, para a sustentabilidade das cooperativas de catadores de matéria esclave de Salvador. É isso aí, então parabéns pela sua trajetória, obrigado por ter atendido o nosso convite, agradecer a vocês que participaram, gente, olha, nós estamos vendo vocês, a gente não pode falar de todo mundo, não dá tempo, porque é tanta gente passando aqui, a gente gostava, a gente aqui, a Fátima Carmelo está aqui, querido, parabéns pelo seu envolvimento, feliz por ter um colega tão comprometido, muito, meu garoto, o Edson Jesus está falando, muita gente aí mandando os parabéns, é isso, a gente... deu uma janela, uma janela para justamente, primeiro, agradecer o convite, agradecer o convite teu, agradecer o convite da turma da Caramure, agradecer também a turma do Fórum Popular da Natureza que está acompanhando a gente, companheiro Zanata, entre outros, do Colagiado Territorial Metropolitano de Salvador, certo? Mas também dar um abraço, um forte abraço do grupo de pesquisa que eu integro, cujo a minha orientadora, professora Cristina Marche, é a nossa líder, junto com o professor José Luiz, certo? Então, a turma aqui tem discutido, pensado e produzido bastante para apoiar a importância econômica dos católicos. É da UPSAL, o grupo de pesquisa da Universidade Católica. Da Universidade Católica. Isso é o Gandes. Então, um abraço lá para a turma do Gandes, a todo mundo, em especial para a minha orientadora, professora Cristina Marche e a liderança do grupo. E também para todos os meus colegas do mestrado, a Fátima, o Carlos, a Regiane, entre outros e outras, que também tem projetos extremamente importantes para o desenvolvimento socioambiental aqui. Por fim, eu não posso deixar de mandar um abraço para a turma do Centro de Arte e Meio Ambiente, do CAMA, a todos os integrantes da organização e também a turma do Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia e do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, que tem pautado a inclusão socioeconômica dos catadores aqui nesse estado. Bete, um abraço à turma toda, um abraço ao pessoal da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia. Falou, Joilson, olha, muito obrigado pela sua participação, siga firme a luta, essa luta de todos nós, todos os cidadãos que querem construir essa casa comum melhor, a gente tem que, não pode gente desanimar com boiada pisoteando, não, sabe, com essa destruição dos marcos legais do meio ambiente, como aconteceu essa semana, tentativa de fazer isso, mas já estão, no Congresso tem reação, a sociedade civil reage, a gente tem realmente que construir alternativas responsáveis e, como disse o Marcelino aqui, incinerar estupidez, né, e aí, Joilson, eu agradeço você trazer o seu conhecimento, a sua história de vida, os seus estudos, a serviço dessa área tão importante para a gente, socioambiental, a gente pouco falou da economia solidária, mas ela está aqui intrínseca, quer dizer, a lógica é de economia solidária, economia solidária é isso, de promoção das comunidades, a gente, enfim, acabou a gente não tratando muito, não deu tempo, mas teremos outras oportunidades. Agradecer realmente a sua presença e todos que passaram por aqui, que têm acompanhado o nosso programa. Joilson, na semana que vem, eu estou entrevistando a Cris Guerra, Cris Guerra é uma escritora e comunicadora mineira, colunista da revista Vida Simples e da Band News FM, é uma pessoa que tem vários livros e ela vai falar sobre o cuidar, essa ideia do cuidado para a casa comum, a Cris vai falar sobre o cuidar, é uma pessoa ligada a essa ideia do bem viver, que está aí contagiando mais e mais gente, então nós teremos essa conversa na terça-feira que vem, espero que você nos acompanhe, viu, Joilson? Muito obrigado pela sua participação, um abraço aí para a turma toda de catadores, as pessoas das cooperativas, minha família também, eu tenho visto pouco, a minha irmã, minha mãe, meus irmãos, tenho visto pouco, mas acompanharam aqui, entraram? Eu acompanhei a Gilmara, minha irmã, ela que inclusive foi uma das fundadoras da cooperativa Camapete, e eu tenho muito orgulho da participação dela na construção desse empreendimento, um abraço aí, mano, um abraço à minha mãe, um abraço a todo mundo. A sua mãe, eu vou dizer a ela uma seguinte, para a gente terminar a nossa conversa, é o seguinte, como é o nome da sua mãe? Minha mãe é Maria das Dores. Dona Maria das Dores, a senhora deve ser uma árvore bonita, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, e o fruto está aqui dando show com a gente. Muito obrigado, João Wilson, até semana que vem, gente. Um abraço. Um abraço. e aí,